Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, vamos falar de Karina. Esta terça-feira, dia 17 de novembro, Karina recorreu às redes sociais para se declarar o namorado Rui. A ex-concorrente do reality show da TVI, que poderá mesmo voltar a entrar na casa muito em breve, partilhou uma fotografia lá do namorado, dizendo Obrigada, meu amor. Obrigada por nunca me teres abandonado. Obrigada por teres ouvido tudo e todos. E mesmo assim não abandonaste o barco. Obrigada pela tua paciência de santo. Obrigada por mim a mais e ainda mais, após esta mudança de vida tão radical e a minha falta de tempo para nós. Obrigada pela nossa filha linda. Obrigada por tudo o meu amor. Amo-te muito. Escrevê-la ex-concorrente na legenda da fotografia. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.